Jornal da Manhã. Toque de Moda com Juliana Rolim. Ai, adoro. Isso, a nossa vinhetinha com pó, a gente tirou assim com pincelzinha, vocês já tiram uma. É verdade. Boa noite, gata. Mas eu venho só em datas especiais hoje, pra quem não sabe, tá rolando uma ceia de Natal aqui. Isso. Tem de tudo, tem bebida. Tamo bombando, né, Ju? Tem o Chester aqui. Tá bem legal. Ô, Ju, quero agradecer e mandar um abraço pro Hugo, ele que tem, ela da M-Officer, né, um cara do vestuário há muito tempo. Agora é ópera rock, desculpa corrigir, é, agora ópera rock, Mr. Kit. Mr. Kit, que eu sou fã, ele sabe o quanto eu sou fã das marcas dele e ele mandou aqui um presente pro Luizinho e outro pra mim. Muito obrigado. Foram duas camisas for all, né, Luizinho? Que é agora a nova empreitada do 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 Hugo e do Marcos, né, que é essa marca que eles eh desenvolveram. Exatamente. Masculina a princípio, eu tô torcendo pra ter alguma coisa feminina também. É verdade. A mulherada, a mulherada que consome muito, né, Ju? Muito. Você. Mas homem é mais fiel, viu? É, né? É. É porque nós somos, né? Todos nós somos mais fiel. Não, 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 só no quesito roupa, tô falando. É você que tá falando, viu? Tá? Bom, é os homens. Não vão se achando, não. Eu nunca vou esquecer essa frase, os homens são mais fiéis, né? O Ju, sabe por quê? O homem, ele tem medo de mudar o estilo. Tem, mas é que o homem. A grande barreira é isso. É, e é prático. Assim, ó, se você for, igual, você vai nas nossas lojas, é nosso cliente. Funcionou, cê teve um bom atendimento, cê pagou um preço legal, cê volta sempre. Eu vou lá. Cê nem pesquisa mais, né? Então, o homem já é pau, entrou, comprou, tchau, não fica dando voltinho, entendeu? Muito legal. É muito mais fácil. Muito bom, você veio hoje pra falar de fim de ano, fim de ano é sempre um monte de oportunidade diferente, por exemplo, nós temos eh a festa de Natal que tem um estilo. É verdade. A festa de Réveillon que tem um propósito, né? Aham. Ela tem um propósito. E um e todo um sentimento, um desejo pro ano que vem. E os lugares são variados, cê pode tá com o pé na areia, como cê pode tá de salto alto, no caso da mulherada, né? Aham. Cê tá num baile, num jantar chique e tudo mais. É mesmo. É, é importante, a mulherada começa a pensar quanto tempo antes no vestuário do Natal e do Réveillon. Ah, ti, eu vou vou falar por mim. Uma semana. Por mim, é, acho que umas duas, vai. Duas semanas. Depende, no meu caso, eu sempre penso na numa peça específica, tipo, eu tenho uma saia que eu comprei faz pouco tempo e que eu tô adorando ela. Uhum. Então, eu parto desse princípio, dessa peça e vou pensando nos acompanhamentos, tipo sandália, blusa, tal, mas eu sempre pego uma peça em específico e monto tudo em volta dela. Entendi, aquela que vai marcar ou a que você acabou de comprar. Isso, alguma coisa especial. O que é inédito. No caso, é uma saia bem, bem bacana, assim, midi, de cor, uma coisa diferenciada, então, eu vou usar ela, acho. Pra quem não acompanha o Na Noite Há Mais Tempo, a Juliana Rolim sempre esteve com a gente, já foi semanal, quinzenal, mensal, sempre participando ou esporádico, eh, como ela tá fazendo hoje e eu lembro de uma vez que ela disse o seguinte, que com o advento da internet, dos aplicativos e das selfies, as meninas, Luizinho, tem vergonha de repetir roupa. Eu tenho orgulho de repetir roupa, sabe? É carinho, né, Luizinho? É, não é uma vergonha, que assim, ficou difícil repetir, né? Mas se até a princesa Kate Middleton repete, a gente também pode, não é verdade? Vocês contam qual é a roupa que ela apareceu? Viu, sai sempre em revista quando ela repete, em evento, assim, a mesma roupa, não é? Vira notícia. Vira notícia. Então, assim, é, é até uma atitude sustentável, é bacana, cê tá dando mais utilidade pra uma peça que você pagou, né? Custo-benefício. Mas, tipo, cê vai num casamento, com um vestido de festa que marcou muito, uma cor muito chamativa, num casamento seguinte, cê não vai? Aí cê já empresta da amiga, empresta o seu pra outra. Pois é. E vira aquela, aquela rede, né? Exato. Cês parecem uma máfia, né? É uma máfia, né, Luizinho? É. É uma sociedade secreta. É, não, mas é isso aí, mas tem uma coisa da Kate, né? Ela pode comprar vários e não está usando. Ela não extrapola. Imagina a gente, não, não, vocês, por exemplo, imagina só, sai duas vezes por semana, por exemplo, são dois vestidos. Uma vez por semana. Que seja uma. É, uma vez por semana. Na semana seguinte, cê já. Mas o look da mulherada, é só assim, ó, se for contar o unha, é, cabelo e a peça nova. É. Já sai cento e cinquenta pra trás antes de começar a noite. Meio cruzeiro, fio. Meio cruzeiro. Vê, por sinal, a Cintia mandou um recado pra mim aqui no Facebook. É mesmo. Falando que era pra eu dar uma, um toque pra você do que dar de presente natal pra ela. Verdade. Cê não tá sabendo, amiga? Não, não, não. Cê não tá depois em off. Em off você me ajuda. Eu sempre erro, tá? Público do na noite. Ah, sacanagem, gente. Ela sempre reclama de mim. Pessoa tem uma amiga produtora, consultora e não liga pra pedir dica. Eu quero morrer com isso. Mas, apesar que eu não quero ficar o papo só nisso, na Forever 21 a gente fez isso lá no Patissian e Shopping, né? É verdade, eu te pedi uma dica. É verdade. Bom, Ju, a gente vai falar primeiro do Natal, toca um som, volta pra falar do Réveillon. Tá. Natal em casa, Natal pra receber amigos. Não adianta explorar muito, né? Então, posso fazer uma dinâmica diferente, olha eu querendo ditar o programa. Não, nessa dinâmica. Mas sabe por que? Não, posso até responder nessas perguntas, mas que que eu pensei? Pra não ser consultora chata falando que o que usa e o que não usa. Entendi. Eu eu pensei em fazer uma retrospectiva das principais tendências de dois mil e quinze pra deixar fresco na cabeça mulherada. Mas é muita coisa, é muita coisa. Ah, mas os principais, assim, só pra falar. Mas fala então da nossa do nosso Natal em casa. Como é que 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 cê acha? Vai receber os amigos, não dá pra aparecer muito, não dá pra botar brincão, como é que é esse esquema aí? Eu já tô meio que por dentro vendo a patroa em casa. Ah, ela já tá escolhendo a dela? Não sei, não sei, como é que é? Então, é o seguinte, tia, é mais obviamente que quando é entre família, assim, na casa de algum familiar, é uma coisa mais casual, mais confortável, cê pode dar uma caprichadinha, nada muito exagerado, muito brilho, muitos acessórios, eu acho que não precisa, no caso. Entendi. Em família é aquela brincadeira lá, tem sobrinho. Porque o marido fica, fica mais bravo quando tá em casa, né, Luizinho? Em casa é em casa, né, em casa cê tá sentadão no seu sofá. Sua mulher não pode botar um decotão em casa, né, em casa tem que ficar menor, né? É uma coisa mais tranquila, exatamente, lembrando que tá muito quente. A olhar dos outros pode, né, safado? A dos outros é esporte, Luizinho, ó. Tá vendo? Eu espero que a gente esteja ouvindo nesse momento. Ah, ela não tá. Vamos fazer o seguinte, ou não sei, né, porque essa história de ela tá fazendo a unha, ela vai fazer a unha, ferrou, hein? A Fabiola aqui não se diga. Tem que fazer em casa, hein? Luizinho, vamos de som, a gente já volta com a Ju Rolim, fica aí. Na noite, Ipanema. Retomando aqui ao vivasso o nosso bate-papo, o nosso toque de moda com a Juliana Rolim, ela já falou no primeiro momento, claro, a gente sempre brinca, a gente sempre fica feliz com a Ju Rolim, ela que tem o blog Itifuxico, que a galera pode pesquisar lá, pode procurar em todas as mídias sociais, inclusive no Snapchat, é isso? Ah, eu entrei agora, mas você muito bem mexer, olha que vergonha. É verdade, mas o snap pra vocês é fundamental, né? É, mas eu achei complicado, tipo, preciso de alguém pra me ensinar aquele negócio, olha que chama o mim, né? Você, você é meio caipirona, né, Ju? Eu sou, eu sou. Você é sorocabana mesmo, né? Eu sou daquelas que vai até o banco e tem medo de usar online. É, verdade, vai que dá ruim, né? Vai que dá ruim. Melhor garantir. Melhor garantir. Bom, eu quero uma dica pro Réveillon, eu vou começar pra uma dica pra mim, pro Luizinho, não tô dizendo que é o nosso caso, tá? Mas o cara tá mais gordinho. Tem um amigo. É, tem um amigo, que ele tá mais gordinho do que ele deveria estar. Uhum. É, como é que ele faz pra esconder isso? Afinal, é branco que ele vai usar no Réveillon. Não dá pra ele botar aquela preta que ele gosta, do rock e tal. Sacanagem preta. Não dá. Como é que ele vai fazer? Olha, ti, hoje em dia no mercado tem bastante parte de cima pro homem ajustada, né? Que são as camisetas fit, as camisas fit e tal. Eu acho que é bom evitar colocar uma corte mais tradicional, aquela camisa estruturada, mais tradicional. Você evitar essa? Evitar essa coisa slim, né? Porque daí ela fica muito, é, ela vai ficar muito ajustada ao corpo e daí evidencia essas gordurinhas que vocês querem esconder. Ou buscar o E, como é que é? EGG, né? Extra GG, né? Um tamanho maior, mas não pode ser muito maior, que daí dá impressão de você tá um peso assim. Maior ainda, entendi. Então é legal colocar um tecido mais estruturado, um pouquinho mais soltinho no corpo, uma coisa mais confortável, não muito justinha e Chinelo, eh, no Réveillon, mesmo não sendo na praia, desde que seja um chinelo um pouco mais bonitinho, serve? Desde que seja um chinelinho de couro, arrumadinho, acho que vai bem. Muito bom. A gente tá num calorzão que que dá conta, né? Gostei. A gente perguntou ontem pra Sueli Melo, a nossa ciganinha, qual que era a cor pra passar o Réveillon. Eu não tô sabendo, ela falou do amarelo. Ela falou pro Luizinho, por conta que ele nasceu em maio, que o amarelo era bacana, o meu era o verde. Ah, era de acordo com a data do nascimento. Mas pra mulherada tá na tendência das tops lá, das seguidas no Instagram, qual que é a cor que tá saindo? O nude. Pra mulherada, rosa quartzo. Rosa quartzo. Que é um rosa bem clarinho que foi anunciada pela Pantone com a cor do verão dois mil e dezesseis. Essa. Sensação do momento. Então, atenção mulherada, é rosa? Tipo aquele rosa pingue pongue, babalu, rosa claro, rosa bebê. Ele chama rosa quartzo. É, o nome oficial. Isso, exatamente. Mas é aquele rosa clarinho. Entendi. Que a gente conhece, rosa bebê. A mulherada vai voltar a usar isso aí. Vai, ou muito, em todos os sentidos, até na arquitetura, decoração, em várias outras áreas também. Entendi, Luizinho, a mulherada de rosinha fica sempre com um charme a mais. Isso, né? Uma coisa meio Barbie. Aquele charminho gostoso e quando fica arrepiadinho, então. Ah, Luizinho, cê só pensa naquilo, meu. Aí eu choro. Gostei, gostei. Eh, você acha, eh, Ju, que usar uma roupa específica vai mudar o seu dois mil e dezesseis? Cê tem alguma peça diferente que cê vai entrar? Conta um pouquinho da sua, do seu sentimento sobre um ano novo. Aí vai da, das, das manias de cada um. Eu tenho uma crença de que eu não gosto de passar o Réveillon com nenhuma roupa velha. Eu gosto de comprar uma roupa nova. Inteira. E usar, ah, não, assim, sandália, um acessório, beleza. Entendi. Mas a roupa, o vestido, sei lá, a calcinha e tal. Calcinha também. Tem que ser, a minha, a minha meia, a minha cueca é nova também, essa é a minha. Não é, gente? Eu sei que era a calcinha também nova, né? Cê já tem que entrar no ano com tudo novo, já uma vibe nova, eu tenho essa, não sei, é toque, mania? Não, é superstição. É superstição, sei lá. Claro. Enfim, e eu, eu gosto de passar com uma coisa nova. Muito bom. Ju, quero te desejar um feliz ano novo, mas antes, eh, quero que você divulgue os seus canais. Tá. E já dá uma pitadinha de quem é a tal da Kim Kardashian, que o Maurício Alegretti vai falar daqui a pouco no mundo digital, que ela lançou um aplicativo, que já derrubou todo mundo. É o Kim Moji. Kim Moji? É, que é o emoji da Kim. Da Kim, o que que é? As caretinhas, os conhecinhos? É, aqueles, aqueles, aqueles emotions que nós temos pro WhatsApp, ela inventou uns com as, com as características e coisas da vida dela. Entendi. Então, tem lá o bumbumzão dela. Não, falaram que ela tem uma comissão de frente, um pandeiro, Luizinho, que bota a nota dez na avenida. Ela vai bater um bom samba ali, né? É, a família ela é milionária. É, são, como que eu posso dizer? Ela não tem uma, hoje em dia, ela tem empreendimentos e tal, mas ela começou com. Socialite. Exatamente, que teve um reality show e a família dela é muito conhecida nos Estados Unidos, hoje em dia. Os Kardashians. É, exatamente. Eles são bilionários, né? São, são, são. A vida da menina, Luizinho Rodrigues, é gastar num almoço o nosso salário aqui na Ipanema. Fácil, em dólar ainda? Em dólar ainda, meu Deus. Marmitão que a gente tá comendo, x capivara, meu amigo. Eu vi essa semana que a irmã dela, a Jenner. É mais novinha? A que virou modelo, agora me esqueceu. Ah, moleque, é novinha, nova geração, meninos da vila. Sabe quanto ela tá cobrando um post no Instagram, amigo? Quanto? Trezentos mil dólares. Pra postar no Instagram? Daqui a pouco eu vou anunciar o Tateno Lanches, Luizinho. Eu não ganhei por nada isso aqui, ó. Um abraço pra galera. É verdade, quero mandar um abraço pra galera do Tateno, daqui a pouco eu vou fazer o jabá. Tá fazendo permuta. É verdade. E vai colocar no no Facebook, espalhar pros amigos no WhatsApp. A gente é muito tipo, a brasileira é assim, sangue bom. É lógico. Para, o lanche é gostoso. Pediu sorrindo, a gente faz. Um abraço pra galera do Tateno Lanches. Daqui a pouco eu mando mais um abraço. Ô Ju. Oi. Seus contatos, blog Itifuxico com X. Exatamente, ponto com ponto BR. Instagram, Ju S Rolim, Jus Rolim. Entendi. Facebook, Juliana Rolim e a fanpage no Facebook é Itifuxico. Itifuxico. Ah, tem YouTube também, YouTube. É verdade, você tá mandando muito lá na ITV também. Itifuxico blog, YouTube. Então, ó, Itifuxico blog lá no YouTube. Exatamente. Nas mídias sociais pessoais, ela está como Juliana Rolim, né? É, no Instagram, é, Juliana, é, Ju S. Mas você coloca blog Itifuxico, como ele tá lá no título, no meu perfil, ele aparece. Ele aparece também. Pode procurar, sempre cê posta foto, tendência. Tudo, dicas. Muito bom. É de beleza. Ó, mulherada, pra ficar ainda mais gata, segue ela e os caras que quiserem também se mostrar mais entendidos. Ó, é bom também. Também é sempre importante. No oferecimento da Sorocaba Harley Davidson, bikes novas em quarenta e oito vezes, a gente vai de som e daqui a pouco a gente volta. Esse é o na noite. Beijo. Beijo, gente. Feliz Natal. Obrigada. Uhul. Beijo. Despencados, de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amoados, reflexivos. Tchau, tchau.